O que é que eu explane? O que é que eu explane? Deixa logo eu te falar Eu vou começar no meu freestyle Eu vou ter que desplanar Aí, cê não anda de skate Cê come uma maçã na esperança de nascer uma maçã verde Aí, cê sabe que o bagulho é loucão Aí, amigo, sabe, faço na improvisação Porque meu rap é que tem pressão E Belimente sabe que hoje a sua cara vai no chão Aqui tem a linha do Equador E Belimente sabe que nunca sou que sabe tem caô Porque sua rima tá hilária Aqui é a linha do Equador, mas sua mente que é imaginária Aí, o agulho é bem louco E Belimente sabe que na rima você até chamou o coco Você não entende o bagulho de geografia Aí, cê capela viram pra pender na chia Aí, cê sabe que cê não tem sua sabedoria E Belimente, cê não até te faz sabedoria Porque você é fraco e você é chato E Belimente não incite, você não é o improvisado Porque meu rap não sabe que cê quer um dialeto Deixa de ir pra meu palco e botar com meu traverco Aí, cê sabe que eu chego e me destaco Deixa de ser MC e volta a imitar Ronaldo Ronaldo Direito de resposta, Rafael A linha do Equador é imaginária Aí, meu mano, pra ver como é que sua rima foi otária A linha do Equador é imaginária A minha rima é ilusória E tipo ilusória Parecendo com a tua vitória Porque não vai passar de uma ilusão Não tem pra ninguém Agora no Freestyle, vagabundo Eu falo só o que me convém Aí, meu mano Eu vou matar aqui no Proceder Aí, bandez Bate no Omnitrix Sai da forma do Ultra T Porque tá meio difícil Fazer e pegar a estação E no Freestyle agora Eu vou matar um bloco aqui na função Vira um beat Explanar 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 Aí, na moral, eu vou te falar Antes da batalha Você falou Que ia me explanar Mas você não tem nada pra falar Só tem aquelas rimas repetidas Que você vai inventar Aí, meu mano Aqui sem sacanagem Mas geral sabe Que eu peguei a tua mina Em pleno partagem Ah, não Pera, sem calor A mina que ele tentou pegar E no final ela pegou Aí, tá ligado Você pagou o X tudo pra ela Pra ver como você vai acabar Sua da favela Aí, meu mano Na moral, eu vou te falar A mina que eu vou ver na boca Depois você foi beijar Beijo na bela Beijo na bela Beijo na bela Tá ligado A minha da fulma Eu não represento essa bela Beijo de tabela Beijo de tabela Eu vou te falar Na otário Eu vou me beijar ela Aí, tá ligado Aí, meu mano Você curta Mas criança vai estar Vendo aqui na improvisação Aí, meu mano Jogar você já cai Agora joga a burra Que a rima sobressão Aí, meu mano Não deixa eu te falar Eu vivo no conceito Mas você começou a falar No que queria esplanar Então agora o bagulho Vai ficar doido O bagulho Vai ficar doido Você quer falar de mulher mesmo Você tem certeza, mano Você quer falar de mulher Pô Aí, pega o visão Se liga no copo Sem perder a xia Eu tô feliz com a meta do homem Mas eu nunca peguei linha Aí, você sabe que eu faço Uma coisa de nada Você quer me gastar Por mim, mas deu 40 Porque meu mano sabe Eu sou sujeito homem Você beijou na boca dela Aí, bebeu o leite de Johnny E tem medo de tudo Que eu faço E é tudo Se eu não me trampando Aí, eu chego e me destaco Aí, eu vou chegando Só no verso Improvisando Rapazinha, tá Eu tô tranquilo Passo no meu verso Na improvisação Aí, eu chego e me destaco A melhor patate Eu não gostava de maçã E você ficou apaixonado Ficou apaixonado Pelo novinha Saberou fazer gracinha E quem nem me sabe Mano Porque eu mando a paria Porque meu mano sabe Que você é um sequela Eu não sou quando Mas você é um boca de tabela Desceu 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 Pergunta aí Vou perguntar o quê? A Aziz já falou que é verdade Eu vou falar o quê? A Aziz já tá falando aqui Rapazinha da A Aziz aí na minha direita Baiana na minha esquerda Aí, agora pensando aqui Eu tô mais calmamente agora Esse bagulho mais Vai, safadão Foi mó sacanagem Mas foi Desculpa, rapaziada Aqui, fazer besteira Não pua, tem muito barulho Para Jedi Não pua, tem muito barulho Não pua, tem barulho Fael Fael Jedi Federceiro Terceiro 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 Para um por terceiro round Quem terminou? Jedi terminou? Fica falando A mãozinha pra cima, a mãozinha pra cima, a mãozinha pra cima, eu não espero que vocês der, sozinho, sozinho. E aí, sabe por que eu te mato aqui no frio, você beijando L annual perdeu o erro a Brasil. Como é que você quebe me gastar, eu dou o papo reto, eu vou chegando e agora eu vou te matar. Falou de linha, te atropelam com meu pilho da Pirelli, você coiva namorando uma semana com Gisele. Bagulha doido, badala em Jedi A mina que tu pegou é rodada e na rima não sobressai Eu sou sujeito do homem, mas ai Gisele nunca tinha mamado de olho Aí, cê sabe que o homem é que me gostone Aí, cê sabe que seu mamado me gostone Aí, malão, eu sou freestyleiro Gisele antes de ficar contigo na mão é a tropa do salgueiro Aí, tá ligado em Jedi Bate de frente na rima, sabe vagabundo que tu cai Mentira, mentira Aí, cê sabe que isso é peneurachia Porque meu amor não sabe que você é um sequela Toda volta redonda ali, cê beijou ela Aí, meu amor, eu vou terminar a rima E não freestyle agora, mano, compreendente a disciplina Aí, meu amor, eu mato aqui na disciplina Mamou a tropa do salgueiro e a tropa do chumac do Catarina Já é, já que eu não sou escroto Mas pelo menos eu nunca peguei uma mina com papagaio no coco Aí, meu amor, a rima é muito louca Eu nunca peguei uma mina que vende pizza Que botou a calabresa dentro da tua boca Oi, do cabo Os caras são tudo de rap Eu vou falar o que partagem, salgueiro, isso aí você se resolve, mano Caralho Porque é cinema, mano? Tá no mesmo, é cinema, mano? Vai pra Jedi Jedi, Fael, Fael, Jedi Fala, Samurai Mão pra cima e barulho Jedi Mão pra alto e barulho Fael Jedi Fael Mão pra alto e barulho Fael Mão pra alto e barulho Fael